Olá, o Alto News está na Argentina, aqui na terra de Luas Hermanos. Viemos aqui para conhecer o novo Peugeot 3008, um carro que está chegando ao Brasil e que promete melhorar muito a imagem da marca em nossas ruas. Te convido agora para dar uma voltinha, para a gente conhecer como funciona realmente essa máquina francesa, que é cheio de tecnologia. O novo 3008 mostra que a Peugeot está assumindo postura de gente grande no país e realmente está querendo mais em terras brasileiras. O modelo foi apresentado na Argentina, próximo a Foz do Iguaçu, um crossover atraente e que tem na tecnologia seu grande trunfo. O 3008 é vendido em duas versões, ambas com preços bem agressivos. A básica Allure sai por R$ 79.900 e a top de linha, a Griffe, custa R$ 86.900. Pela abundância de equipamentos, de conforto e segurança, esses valores tornam o modelo da Peugeot muito interessante. Mesmo assim, não vai ter como vender muito. Como o modelo está indo bem em todos os países que foi lançado e a sua fábrica no leste da França está no limite, o quinhão brasileiro é de apenas 200 unidades mensais. É pouco para o nível de atratividade que o 3008 mostra. O modelo chega com ar-condicionado dual zone, computador de bordo, direção eletro-hidráulica, freio de estacionamento elétrico, controle de estabilidade de tração, freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, entre muitos outros equipamentos. Uma das novidades que o 3008 está trazendo para o mercado brasileiro é essa tela que fica aqui na frente do motorista. Na realidade é um display onde você pode ver as informações da velocidade e do controle de velocidade, sem precisar sequer baixar o olho aqui para o painel de instrumentos. A ideia da Peugeot com o 3008 foi desenvolver um crossover de verdade, ou seja, que realmente cumprisse a dupla função de satisfazer tanto consumidores de mono volumes quanto os de utilitários esportivos. O lado SUV é o de fora, com desenho robusto e uma frente abrutalhada. O lado minivan é o de dentro, com vários porta-trecos, porta-mala generoso e muito espaço. O motor 1.6, embora seja pequeno, surpreende. Com turbo de alta pressão, desenvolvido em conjunto com a BMW, rende 156 cavalos. O 3008 realmente não tem preguiça de acelerar. E mesmo sendo altinho, não peca na estabilidade. Um carro que você certamente gostaria de ter na sua garagem. Um carro ou um pouco, deixa você ajudar thought, Todos vão estar mudançado por raiz. Tchau, tchau.